Olá, minha gente! É a Kim Sola. Sim, faz um tempinho, estou de volta com REACT. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou canadense, eu aprendi português. E sim, não pareço canadense, é isso que as pessoas falam. Meus pais são basicamente jamaicanos, mas nasci e cresci aqui no Canadá. Eu amo o Brasil, gente. E para as pessoas que já me conhecem, por que eu estava sumida é porque eu estou grávida, gente. Um neném. Não, eu estou brincando, é verdade. E claro que o bebê, não sei se é uma menina ou um menino, ele vai saber falar português, tá? Eu vou ensinar português, inglês e francês. Então, gente, eu estou muito, muito animada. Vamos com 48 vozes medianamente boas em um cara. Do Whindersson. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês esse ano? Vocês gostam muito dos vídeos de imitação, eu também adoro esses vídeos. Eu boto aqui, eu acho que para escutar a música mesmo. Eu sou dessas pessoas que tudo que faz é com a musiquinha. Ah, não sei o que ali, vou treinar. Musiquinha, play. Então, hoje, eu resolvi reunir todas as imitações que eu já fiz nesse canal aqui em um só vídeo. Não adianta me pedir para imitar as pessoas em qualquer lugar. Gente, aqui a gente se prepara, faz uma preparação vocal, toma chá, gargareja. Bota aqui no áudio do microfone, que é feito já especialmente para isso, ó. Isso é o áudio, ó. É áudio de cantor, hein. Então, se você achar alguma dessas imitações muito parecida, clica em gostei. Eu sei que você não vai gostar de todos, não tem como. Como que vai parecer todos? Nem tem que você ter que estar de muito coração aberto para achar tudo parecido. Mas a gente tenta, né? Mas se algum você falar, porra, isso aqui é foda, você já clica em gostei. Já clica em compartilhar, manda para o amigo. Olha o Whindy. Oh, Whindy. Pijetes do New Indie disponível no primeiro link na descrição do vídeo, hein. Quem quiser comprar o hype, para ficar hype. Para, para. Já quero só falar que... Gente, como que eu estou boa em português agora, minha escuta? Eu entendo tudo o que ele fala. Eita. Pado. Vídeo de imitação não ganha dinheiro nenhum. Vai tudo para os cantores originais da música. Então, se você quiser me ajudar, assiste o clipe que está no link na descrição do vídeo. Barulho de chuva, barulho de chuva, para dormir, tipo assim, para ajudar o Leo. Eu não sei inglês, então alguns eu vou tentar, alguns eu vou inventar. Espero que você se divirta. Vamos lá. Essa menina é um puro talento descendo. Joga a mãozinha para o alto quem está enlouquecendo. Essa menina é um puro talento descendo. Pedro Sampaio do Nordeste. Joga a mãozinha para o alto quem está enlouquecendo. No boi não, ela gosta de bailar. No boi não, ela gosta de bailar. Amo ele. Pois é, essa vida é muito louca. E eu já fui ser bem como é. Tô vários modadão que testa a nossa fé. Mas se tiver guardado, volta de ré. É o pose do rodo, lagunce no peito. Morri, agora minha voz aparecendo a voz de verdade, Morri. Vou morrer que eu não posso gravar um vídeo de imitação. Toda vez que você quer gravar... Cala a boca, Morri. Você morre em todos os universos possíveis, Morri. Ah, acho que cada jogador tem seu próprio modo de jogar futebol. E cada humorista tem sua forma de fazer a comédia. Você foi, agora a coisa mais importante que já me aconteceu nesse momento em toda a minha vida. Eu conheço a mãozinha, mas está nos canal. A última vez que ele fez foi melhor. É bom, mas é verdade que ela canta assim. Eu não conheço ele. Eu não conheço esse cara, mas parece que ele fala assim. Mas as menas são tipo mulher do Calderon do Hulk. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vender ela quem enganar mais. Feiticeira, feiticeira. Eu não posso negar o feitiço que ela fez. Feiticeira, feiticeira. Espera aí, eu quero saber essa música. Gente, eu não conheço ninguém aqui. Mas enfim, o que não? Eu escuto música brasileira. Esse tá bom. É bom, é bom? E a Dona Maria é crente e foi orar Ai, meu Deus, que calor Bota aí um ar-condicionado, vale, mulher Se algum você tá gostando, clica em gostei já Oh, oh, oh Oh, Xanaína Oh, oh Oh, Xanaína Vem com o bagar na alegria Oh, Xanaína Vem com o bagar na alegria Uh, uh Uh, uh, bum, bum, canada Vários homens, bomba, 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 bomba Que vários homens, bomba, 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 bomba Throwback, throwback Vários homens, bomba, 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 bomba Que vários homens, bomba, bomba, bomba Arrasou E o WM lança nova E o funk desse ano Foi top, pra mim Vai só de sacanagem, só na funerária Vai só de sacanagem, vem na funerária Vai só de sacanagem Eu acho que tá de boa esse daí Porque o povo brasileiro só come feijão puro Feijão puro, feijão puro, feijão puro Feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro Feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro É, tá e come, comida da vovó Podem questionar meus de metros doce Mas não podem questionar meus de adultos Angélica, eu quero um pouco de biscoito Nunca ouvi as sublagens brasileiras É de brilhar mais uma vez Quero ter olhos pra ver É a maldade que desapareceu Baby, want you come my way Cause you're something I want to say Can I be gonna lose my brain It's all the baby gonna rehab But I'm saying no, no, no Yes I'm going to blend with someone And I'm waiting no, no, no É assim que eu canto quando não conhece ela É assim mesmo I'm the best baby I'm in the world tonight All you know we've been high when I'm really low All you hate to run when I'm missing home Only when they love and when they let her go Ela quer, ela adora, Laura Moon ou Pandora É de novo, é demais se deixar Se fala a tempo da própria Eu tive que reparar Toda peste quer um de que toca Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Tá duvidando, é cuidado Que eu te esqueci, você cai do que eu falo Tá se achando, é Aproveita Aproveita Que o dia eu te esqueço na gaveta Que o dia eu te esqueço na gaveta Tentos sorrisos por aí você querendo meu Tentos olhados e olhando e eu querendo seu Eu não duvido não E não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Que a gente foi no motel ontem Isso cê não conta Isso cê não conta Isso cê não conta Isso cê não conta Oh meu Deus, isso é tão bom Perfeito Perfeito Não, não é nenhum Oh, baby, baby I want it before I made it I beat you like a king No batem as seis horas De joelhos sobre os chãs Não sei, eu não tenho minhas músicas Vai falar alguma coisa Que coisa, hein Qual a bonita pergunta Comentei embaixo Se era isso que você queria Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um caso sem compromisso e fim E o povo foi eu Que quer não Amor Eu Cata comigo para O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem disse E eu tentei E eu tentei ajudar vocês dois E o destino deve estar no Venha se sentir E aí E aí Muita Na vontade de chorar, de chorar Tenho medo de acordar de madrugada E uma luz semi-apagada Refletir ela pra mim Sei que está tão curiosa e louca pra me perguntar Quem está no seu lugar, quem roubou o meu coração Quem está no seu lugar, quem roubou o meu coração Se chama solidão Em vez de você ficar pesado dele Em vez de você ficar chorando por ele Não vá te esquecer de mim Eu tenho as flores Arroz Detalhe Ok, Winnie Ok, Winnie Ok, Winnie Aqui está dando pra mim Então é isso aí, o vídeo de hoje foi esse Cara, 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 cara Amei demais que ele voltou a fazer esses vídeos Bem no início do meu canal Eu comecei com vídeos assim De ele imitando vozes Muito, muito bom, gente Impressionada Como sempre Ele é muito talentoso Voz de anjo E tchau, gente Até a próxima E bebezinho Fala tchau Tchau Gente É um gênio É um gênio Olha a mãe Com certeza, né Tchau